eu quero o corpo pá não feche, não feche, não feche vai, vai, vai peraí peraí, peraí quase embora olha lá quem quer, quem quer conte lá como é que foi a assa do corpo até um corpo teve muita sorte veio a uma festa devia ir para dentro de uma arca todos os corpos, frio e para aqui todos bronzeados para dar de primeira a rapaziada que é que ele quer mais está certo é assim para gravar então então isto é freitado ou salóia? mostra lá assim gaúcho, não é? 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 tudo bem gostaram? é a mesma gaúcha o avental, o avental tira o avental exatamente e a calça que é feita lá no sul do Brasil tudo bem está aí é assim os dias em que corremos os dias em que corremos a gente tem que dar é pá, temos que ter bril profissional está a ver? porque senão ficamos pedaços se andarmos aí com as láticas roda, roda Zeca roda, roda para lá roda 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 lá vai ela que estamos aí que estamos aí a cediga cor, 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 cor olha a cerveja da Fátima eu quero falar estamos aí com esse problema vamos fazer mas é o que? é o governo que tem que resolver que dança que tem cueca mas não resolve quem não tem dança também estamos aí mas não resolve aca aca olha pra esta já chega já chega já chega já chora você choraça uau 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 graça gente do uau 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 Ai, que ostraso! 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 Quem são eles? Valeu! Agora vá! Ai, oé! Ai, oé! Ai, oé! A gente vai dar esta maneira! A gente vai dar uma hora! Olha aí! A gente vai dar uma hora! Ai, que ostraso! Ai, que ostraso! Que maravilha! Um, dois, três! Calma! Um, dois! Um, dois! Uma, dois! Um, dois! Vamos fazer um... Vamos fazer um... Está lá o cavalheiro para ajudar a menina a levantar! Olha o moleque! Olha o moleque! Ih, nem é! É uma esmolinha para ele! É, tu já? É! 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 Boa, boa! Mesmo assim! É! Eu estou tranquilo! Cuidado com os pés! Ah! Carcela! 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 Está escondida! Não feche! Não feche! Não feche! Não feche! Não feche! Peraí! Peraí! Não faz embora! Pronto! Olha lá! Olha aqui! É do Porto, é! É do Porto! É do Porto! Com a mão! Também é do São João, pai! Eu sou da Maria do Machado! Eu sou da cidade! Fala com vocês! Gente vina! Gente vina! Gente vina é muita coisa! Não é não! Eu só quero é que saiu daqui pra ver se quer assim! Ha 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 ha! É! Deixa eu botar a cerveja! Não é? É! É, pá! Vamos comer, pá! Vamos comer de maná! Vamos comer de maná! Vamos comer de maná! A partir daí, fizeram aqui! Olha a etiqueta! Olha a etiqueta! A etiqueta! Olha a etiqueta! Vai! É! Não tem que me fazer a morte! Não tem que me fazer a morte! Não tem que! É! Não tem que... É! Independentemente! Mas não é! Não tem que morrer! É! É! Música Sim sou eu, eu levo nas canas com a minha hora e não satisfaz Ai sou eu, sim sou eu, que abri a minha hora porque eu não é capaz Ai sou eu, sim sou eu Sim sou eu, sim sou eu, sim sou eu Sim sou eu, sim sou eu, sim sou eu